Eu te amo muito, meu filho, muito, mas amo mais a Deus e preciso provar isso pra mim mesmo, preciso. Eu sou como um dedo, pai. Pai, o senhor acha que eu vou ser um sacrifício perfeito? Será que Deus vai me aceitar? O senhor acha que eu vou ser um sacrifício? O senhor acha que eu vou ser um sacrifício? O senhor acha que eu vou ser um sacrifício? O senhor acha que eu vou ser um sacrifício? O senhor acha que eu vou ser um sacrifício? O senhor acha que eu vou ser um sacrifício? O senhor acha que eu vou ser um sacrifício? Abraão! Abraão! Veja-me aqui, Senhor. Não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada. Porque agora, eu sei que você teme a mim, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Pai? Pai? Pai muito, my Deus. Pai muito, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E grandemente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como areia na beira do mar. E a sua descendência prevalecerá contra os seus inimigos e todas as nações da terra serão abençoadas através dela, porque você obedeceu a minha voz. Abraão teria sacrificado Isaac, mas eu preferi poupá-los desta dor. Uma dor que eu e o meu filho conhecemos bem.